A Avenida João 23 inteirinha, esperando os caras andar na moral, só corintiano mesmo dá uma terra. A Avenida João 23 inteirinha, esperando os caras andar na moral, só corintiano mesmo dá uma terra. A Avenida João 23 inteirinha, esperando os caras andar na moral, só corintiano mesmo dá uma terra. A Avenida João 23 inteirinha, esperando os caras andar na moral, só corintiano mesmo dá uma terra. A Avenida João 23 inteirinha, esperando os caras andar na moral, só corintiano mesmo dá uma terra. A Avenida João 23 inteirinha, esperando os caras andar na moral, só corintiano mesmo dá uma terra. A Avenida João 23 inteirinha, esperando os caras andar na moral, só corintiano mesmo dá uma terra. A Avenida João 23 inteirinha, esperando os caras andar na moral, só corintiano mesmo dá uma terra. A Avenida João 24 inteirinha, esperando as caras andar na moral, só corintiano mesmo dá uma terra. A Avenida João 23 inteirinha, esperando os caras andar na moral, só corintiano mesmo dá uma terra. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL